Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo aqui de rotina de skincare, tá? Hoje foi um dia de muita gravação aqui em casa, então tô bem maquiada, tô com os olhos bem carregadinhos e eu deixei um pouco assim, tô um pouco desleixada pra cuidar da minha pele, tá? Não tô usando tanta máscara mais pra hidratar a minha pele, pra cuidar da minha pele. Mal, mal mesmo, dou uma esfoliação ali e pronto, acabou, sabe? Então eu tô assim, cara, vou gravar esse vídeo junto com vocês e até é bom que eu tô incentivando mais vocês aí a cuidar da sua pele também, até essa rotina de skincare sempre ativa, né? E vou cuidar também da minha pele também, né? Tentar colocar ali em prática toda semana e todos os dias igual eu fazia antes. Mas é isso, então eu espero que vocês gostem. Então bora lá pro vídeo colocar essa minha faixinha só pra não sujar tanto o meu cabelo e não me atrapalhar. E pra ficar fofo também, né? Bom, é isso, o que que eu vou fazer? Tô bem maquiada, tá vendo, ó? Tô com base e tudo mais, a iluminação tá horrível por conta que eu tô no meu banheiro, né, gente? A iluminação não é boa aqui não, pelo menos não tá amarelo, né? Vou pegar um lencinho umedecido mesmo, que é de bebê, gente, e vou tirar o grosso dessa minha maquiagem com lencinho mesmo demoquilante e de bebê, tá? Ó, como é que tira tudo, tá vendo? Ó, agora que eu já tirei todo o excesso aqui da minha make, eu vou vir com o sabonete, vou usar esse aqui de banana da Ludurana com uma esponjinha. Vou pegar essa daqui mesmo, porque a única que eu tô tendo aqui agora, a minha elétrica, tá descarregada. E assim, vou passar bastante, bastante sabonete, né, sabão aqui pra tirar bastante mesmo. Então, ó, fazendo movimentos circulares e já tá saindo mais, tá vendo? Que o lenço não tirou porque ele não tava tão molhadão. Já limpei, já enxaguei o meu rosto e assim está o meu rosto, né? Cara de palhaça aqui, de panda. Mas agora eu vou pegar o quê? Um algodão com água micelar e vou retirar o resíduo aqui que ficou nos meus olhos, de sombra, de lápis, de delineado e vou tirar também o resto que ficou assim no pescoço, no meu rosto, sabe? Que ainda tem ainda, tá vendo? Somente umas coisas de cílios que não sai tudo. Pegar aqui no espelhinho, que eu não enxergo de longe no espelho. Já enxaguei o meu rosto e assim está o meu rosto, né? Cara de palhaça aqui, de panda. Mas agora eu vou pegar o quê? Um algodão com água micelar e vou retirar o resíduo aqui que ficou nos meus olhos, de sombra, de lápis, de delineado e vou tirar também o resto que ficou assim no pescoço, no meu rosto, sabe? Que ainda tem ainda, tá vendo? Somente umas coisas de cílios que não sai tudo. Pegar aqui no espelhinho, que eu não enxergo de longe no espelho. Pronto, ó. Aproveitar que a pele está um pouco molhada por causa da água micelar, vou aplicar aqui um esfoliante facial. Vou usar esse daqui de maracujá da Fenza. Ele é muito bom e eu estou adorando ele, gente, sério. Ele é bem ralinho, só que ele tem uma textura amarelinha e é super fofinho, sabe? Faz uma esfoliação muito top na sua pele. E sem falar do cheiro dele, um cheirinho muito gostoso. Ele deixa a sua pele super macia, veluzada, limpinha, bem esfoliadinha, sabe? Se você pesar na mão, ele faz uma esfoliação mais, assim, pesada em você. E então tem que tomar cuidado se a sua pele é um pouco sensível, porque as esferinhas dele é bem fortezinha, sabe? Eu tenho, tipo, uma resenha dele aqui no canal, testando ele, água micelar, outros produtos aqui, tá? Bom, minha pele aqui, ó, já estou sentindo ela bem limpinha. Mas pra finalizar, eu vou usar um tônico, vou tonificar ela, ó, com esse tônico aqui da Doce Diana de Vitamina C e ele também tem efeito clareador e eu tô apaixonada por ele. Ele é um tônico muito bom. Olha, ainda saiu um pouquinho de maquiagem, tá vendo? Então, sim, por isso que é bom, né? A gente dá uma tonificada que ele tira, além dele tonificar a sua pele, ainda tira o resíduo ainda que o sabonete, o esfoliante ainda não tirou. Bom, agora eu vou entrar aqui na parte de hidratação aqui da pele, de uma máscara aqui e vou usar essas duas da Rosa Mosqueta. Na minha olheira, na parte da olheira, eu vou usar essa de pepino, que eu gosto bastante, ela ajuda muito a amenizar e eu tô com bastante olheira. E no resto, do restante do rosto, né, eu vou usar essa daqui, que é a de Rosa Mosqueta, que além dela dar uma hidratação muito boa na sua pele, ela também ajuda a retirar algum resíduo que tem na pele, sabe? Mancha, clarear a pele, enfim, ela é muito boa. E essa aqui de pepino, se você usar ela com frequência, gente, você nem fica mais com olheira, sabe? Só que... não dá, gente. Eu tava usando e depois eu parei, então não dá muito certo, não. Aí aqui no restante eu vou usar essa de Rosa Mosqueta, que a minha já tá acabando, porque é a máscara que eu mais uso. Então eu vou aplicar ela assim, com o dedo mesmo. Agora eu vou deixar essas duas máscaras aqui agindo. durante aqui uns 10 minutinhos na minha pele. E depois eu vou retirar ela e vou finalizar a pele aqui com vocês. Então daqui 10 minutos eu vou. Pronto, gente, ó, já tirei a máscara. E agora pra finalizar a pele, que eu vou tomar banho ainda, né? Então eu vou só hidratar com vitamina C, porque, gente, sério, eu nem uso vitamina C direito. E é muito bom, né, a gente usar mais frequência pra repor vitamina C do nosso rosto. Essa aqui é da Mato Verde, ó, tá vendo? Na versão nova delas, que não é de Bisnagel. E a pele fica super hidratadinha, limpinha, sedosa. E nos lábios, lip balm. Lip balm é o que eu uso bastante. Só pra dar aquela hidratação mesmo aqui. E pronto, gente, ó. Pele hidratada, limpa, tonificada, esfoliada, tudo limpinha. Vou tentar manter essa rotina agora direto de novo. Voltar a cuidar da minha pele, né? Ó, voltei a tomar suplemento de novo, né? Que eu fiquei bastante tempo sem tomar. Então isso enfraqueceu bastante as minhas unhas. Minha pele ficou cagada. Então voltar a ter essa rotina, né? Então é o conselho que eu dou pra vocês também. Tira um tempinho, mesmo que seja 10, 20 minutos do seu dia aí. Pra ter essa rotina, pelo menos uma vez no dia. Pra você cuidar dela. Não tem necessidade de esfoliar a sua pele todos os dias, tá? Pelo menos uma vez na semana ou a cada 15 dias. Já é o suficiente, tá bom? Mas sempre tenta aí proteger e hidratar. Eu não passei protetor solar agora porque eu ainda vou tomar um banho. Então no banheiro ainda eu vou lavar de novo meu rosto com sabonete. Pra retirar mais resíduo ainda de maquiagem, né? Porque gravei bastante vídeo hoje, graças a Deus. Então a pele fica um pouco sobrecarregada. Mas aquele passo a passo de esfoliar, de aplicar máscara, deixar agir. Eu não tava tendo, sabe? Então isso já ajudou bastante, né? E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar assim mesmo, com a cara limpa. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E ó, um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!